A previsão do tempo para este início de semana no estado é de tempo nublado, há parcialmente nublado e chuva a partir do início da tarde. Na região metropolitana, o sol apareceu pela manhã entre nuvens. Muita nebulosidade e pancadas de chuva são esperadas para a parte da tarde e também à noite. Mínimas de 17 e máximas de 29 graus. Em Bom Jesus, no Nordeste Gaúcho, as temperaturas devem cair bastante. Os termômetros devem variar entre 12 e 18 graus. Em Pelotas, na região sul, sol com muitas nuvens durante o dia e pancadas de chuva e céu nublado à noite. Mínimas de 18 e máximas de 27 graus. Foi inaugurada a nova exposição do Museu Nacional do Calçado, que comemora os 50 anos da Asperur Fevale e os 20 anos do museu. Não é à toa que nós chamamos de Museu Nacional do Calçado, não é à toa que Novo Hamburgo é a capital nacional do calçado. Então, o museu também tem esse papel de valorizar aqueles talentos criadores da nossa região. Então, a exposição que a gente tem hoje aqui salenta muitos desses. Não salenta todos, até porque de alguns nós nem temos acervo e gostaríamos de ter acervo. Então, essa preservação da memória, a continuidade dessa informação visual e material, a possibilidade do que o museu é um centro não apenas de exposição, mas de pesquisa, de investigação, é a que faz essa ligação com a universidade e com a comunidade. Quem somos nós, né? Se nós não sabemos de onde viemos e o que consolidou a nossa história. Então, o papel da universidade nesse sentido é fundamental, não só na formação dos cidadãos, na formação de professores, mas na preservação e na divulgação dessa memória. Valorizar quem nós somos, valorizar de onde nós viemos, valorizar a trajetória de um município e que fez uma transformação em toda a região é absolutamente necessário. A mostra faz homenagem a três designers importantes para a história dos calçados na região. Rui Chaves, José Maria Carrasco Mena e Carlos Gilberto Simon, buscando preservar as memórias e o legado da atividade coureiro calçadista. Porque assim como a Fevale faz 50 anos, fazem 50 e poucos anos também que pela primeira vez nós tínhamos aqui um designer de calçado, né? Porque antes o calçado era marrom, preto ou branco para casamento ou debu. E a partir do Rui Chaves, os calçados eram feitos com materiais diferenciados, assim como o Carrasco e como o Gilberto Simon, que depois continuou com as inovações que os primeiros haviam começado. Simon foi um dos incentivadores da fundação do museu. Esteve no evento e falou sobre a emoção de ter o seu trabalho homenageado. Olha, é de extrema importância, porque sendo o Vale do Sapateiro, nada melhor que no Vamburgo ter esta exclusividade de um museu específico para a calçada. Legados e memórias, a nova exposição reproduz a marca da história e da forte identificação da cidade com o setor calçadista. Legenda Adriana Zanotto